Violência no Vale do Oas também, gente. Um adolescente de 16 anos, ele foi assassinado na cidade de NAC. Segundo a polícia, ele chegou a ser socorrido. É isso que aparece na imagem, você vê cara de criança praticamente, né? Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O Marcos Lessa chega pra falar dessa ocorrência, que lamentavelmente envolve aí um adolescente, né Marcos? Pois é, Nico, olha só. Uma testemunha informou pra polícia militar que a princípio ouviu barulhos de tiros e em seguida ouviu uma pessoa pedindo por socorro. E essa mesma testemunha disse que pouco tempo depois depara com esse jovem, esse adolescente caído no chão em uma das ruas de NAC. Trata-se de Rafael Andrade Brandão, ele tinha 16 anos. Ele foi encontrado, Nico, com ferimentos na região da nuca. E uma ambulância chegou a ser acionada, né, de uma unidade de saúde de NAC e levou esse jovem para o hospital de perpétuo socorro, que é distrito de Belo Oriente. Porém, em razão da gravidade deste ferimento, o Rafael, ele acabou não resistindo e morreu. O crime, ele foi cometido próximo de cinco pessoas. Entre essas pessoas está a namorada de Rafael. Esse grupo, né, será ouvido agora pela polícia para saber, para desvendar as causas desse homicídio registrado em NAC. E até o momento, Nico, nenhum suspeito foi preso. Então, a polícia segue em diligências à procura dos suspeitos e para desvendar, né, a motivação deste homicídio, né, que tirou, né, a vida aí desse jovem, desse adolescente, o Rafael Andrade Brandão, no município de NAC. Eu volto com você. É, cidade pequena, né, NAC, pertinho da gente. Nossa senhora, é, tá nas proximidades do Enem, né, a gente fala aqui do adolescente, porque a gente quer falar coisa boa de adolescente, né. Tá preparando para o Enem, vai, fechou a redação, Vale do Aço foi destaque, participação do Enem, cidade de NAC, é uma cidade pequena, o adolescente fez mil pontos, né, a gente quer falar isso, né, mas é, é quase que uma utopia, né. O sonho impossível de se tornar realidade, na atual conjuntura. Obrigado, Fio Marcos. Marcos Lessa, depois você volta aqui no Balão Geral.